Música Bom dia, o sol já nasceu e eu preciso voltar pra mim Amor, que mania de sair e deixar a porta aberta Se um dia você fizer isso, na nossa casa eu te... Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Não, 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 não Pera aí, eu desci aqui, vou tirar aquilo pra cá Eu já tô perdido aqui, amor Ai, ok, pera Sai, 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 sai Não, não Maldito Por que só eu fico com fome nesse jogo? Porque você é o único que não trabalha e morre da fome Enquanto eu estou trabalhando Como é ser o único que não trabalha? Olha quem construiu a casa, olha quem fez metade do jardim Que metade do jardim, Alex? É, claro, tu fez metade do jardim, enquanto eu estava pegando madeira pra te fazer a casa Enquanto eu estava pegando plantinha pra você plantar ou... Isso não explica, isso não explica eu ter tanta fome E tu não ter quase nada de fome Isso aí, aí, beleza Tudo pronto É, meio-dia, dá tempo, acho, de eu buscar umas vacas Opa, desculpa, solução Opa, achei vaca Achei vaca Achei vaca Achei vaca Achei Droga, que problema, assim, não é? Vamos viver Uhul Uhul Veio, achei algumas vacas Ou seja, o dia Vamos viver Fadinha É, você não vai cair dentro da água Vem, vaquinha, vaquinha, vaquinha Vem, veque, 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 veque Vem, isso Vou ter que passar por dentro da floresta Isso é muita sacanagem Muita sacanagem Quero só passar aqui no meio Estão vindo? Estão vindo Vem 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 Amor, abre a proteína lá pra mim Amor, eu estou longe pra caramba Então, volta porque eu vou fazendo assim O baquinha Vem 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 Olha lá, um de cada vez Um de cada vez Ae, entramos uma Vem 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 Sai Vem 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 Sai Veque Vem Biseu. Onde é que eu fiz a outra saída aqui que eu não me lembro mais? Ah, ovelha mata. Isso aí não serve pra porcaria nenhuma. Oh, para de pegar meu trigo. Que pegar teu trigo? Eu que plantei esse daqui. Eu que plantei. Eu que faço pão. E vamos pra dentro de casa senão vai aparecer um monte de bicho aqui em volta. Olha lá já tem um creeper olhando. Eu não quero nem ver. Vamos pra dentro. Fecha a porta. Fecha a porta. Deixa eu ver. Eu fiz ferro. Eu quero... Eu quero... Já tá dormindo? Vem que a Guga vem pegar. Amanhã ela vai ter uma surpresa das minhas botas novas. Eu quero fazer o site inteiro. Vamos dormir. Então pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe seu joinha. Deixe sua validação se não gostaram. Enfim, inscreva-se no canal. Aqui em baixo? Aqui em baixo? Esqueva-se no canal. Sei lá onde é que é. Até mais pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.